Olha eu aqui, vou me declarar com uma canção Não se espante, me escute Eu tenho medo, mas eu vou dizer O meu coração só quer conversar Só depende de você O amor dentro de mim não querer calar Em meio à madrugada eu escrevi uma canção Pra falar tudo o que sinto dentro do meu coração Sou palavras simples, mas sinceras Eu só quero que você entenda Que às vezes é difícil, mas pode acontecer Foi assim inevitável, teu sorriso me fez ver Dentro de mim Um amor sem fim Nem sempre o que falamos é capaz de demonstrar A verdade de um sorriso vale mais que mil palavras Sorri pra mim Sorri pra mim Enquanto eu cantava o teu olhar Dizia assim Sorri pra mim Sorri pra mim A beleza de um sorriso vale mais que mil palavras Pra mim Ela é a fuga da honra Podem Integrada de mim Legenda Adriana Zanotto